Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal E novamente cá estamos aqui família com mais um vídeo diferenciado do canal Que é passar um alquinho na mão pra higienizar pra eu relar em vocês família Quero relar em vocês E galera, cá estamos aqui com um vídeo que eu faço todo ano, todo ano Calma que você que é novo no canal, você já vai entender galera Ano passado eu fiz esse vídeo aqui Coloca um pedacinho do vídeo do ano passado editor Vamos colocar aqui 2 milhões na família mano Na família, vocês são minha família, cê é louco mano Tá aqui ó, 2 milhões na família Aqui nós temos as nossas metas, o que que eu vou fazer? Ó, vocês tão vendo? Deixa eu ver se dá pra vocês verem Vai ficar aqui galera ó ó ó ó E esse vídeo aqui eu faço galera pra mostrar pra você Se você tem um sonho, corre atrás dele que você vai conseguir Galera, não importa, não importa quão difícil ele seja Ou seja, seja ou seja Posta aqui embaixo nos comentários, é quão difícil ele seja Ou quão difícil ele seja Buguei família Mas como vocês viram no começo do vídeo, eu tenho vontade de aprender a fazer beatbox Só que eu tô um pouco difícil, mas um pouco longe quer dizer Mas eu vou conseguir galera Então como vocês viram, todo ano Tá aqui ó, lembra? Lembra disso daqui? Do vídeo passado? Do ano passado? Então eu tô fazendo esse vídeo aqui um pouco antes, pois aquele eu fiz um pouco depois galera Muita gente falando, ah você fez o vídeo depois só pra você conseguir realizar as metas Não família, não é assim, a gente tenta, a gente tenta Então galera, o primeiro papelzinho aqui do primeiro vídeo Era dia 29 do 1 de 2016 As minhas metas eram Dois milhões na família, aqui nesse canal Ter dois vídeos com um milhão É... É... Completar 120 desafios Esse a gente deu uma falha Mas falhar é normal galera, o importante é a gente continuar Ajudar pessoas carentes e um abrigo de animais galera Conseguimos concretizar quase todos os desafios Menos... Completar 120 desafios Todos foram completados em 2016 Agora nós temos aqui 2017 galera Vamos ler aqui Vamos ver, junto comigo Se eu conseguir realizar Vamos lá Ter 3 milhões de inscritos no canal Yes! Conseguimos família 4 vídeos com um milhão Galera, graças a Deus Hoje nós devemos ter em torno de 11 vídeos com um milhão 11 Deixar o canal mais bonito Galera Eu acredito que eu Tô me dedicando Fiz banner novo Arrumei as thumbnails Tô com uma equipe daora Eu acho que isso Nós conseguimos concretizar né? Ó... Ficar mais próximo dos inscritos galera Eu acho que O projeto que eu e o Cauê começamos esse ano Foi o servidor da família Craft galera Então... Eu acredito que isso deixa a gente mais próximo de vocês Se você não sabe qual é o servidor da família Craft Vai tá aparecendo aqui na tela O IP Entra lá com o seu Minecraft Pra você vir jogar junto com a gente Tá certo? Então... Isso daqui a gente joga com vocês Então... Eu acredito que... Meta alcançada Ajudar pessoas e animais Conseguimos graças a Deus galera Sempre que eu vou no... Onde eu compro ração pro Chris Eu vou lá Compro pelo menos Uns 5 De 6 a 15 quilos de ração E deixo lá Pros animaizinhos Pra eles comerem Encherem a barriguinha família E... Criar série nova no canal Viemos com Minecraft lendário Minecraft Apocalipse É... Hardcraft E galera Muitas outras séries Foram criadas esse ano Então... Se você não conhece nenhuma dessas séries Acesse o canal E vem com nós Moleque Vem com nós Conseguimos... Perder 5 quilos galera Eu tava pesando 75 É... Tô pesando 80 galera Então... Não conseguimos Por 5 quilos 5... 5 quilos É... Mas... Gordinho vocês gostam de mim ainda né? Amo vocês E galera... Agora... Sem mais delonga... Família... Vamos fazer o seguinte... Pra começar... Bacana... Bacana... 15 mil likes nesse vídeo galera Se você chegou até aqui... Você quer saber... 15 mil likes no vídeo... Pra ajudar o Mano Pó... De coração... E vem fazer parte da família... Vamos pras metas... Do ano que vem... Pras metas... De 2018... Crisão... Crisão quer sair... Deixa eu abrir a porta pra ele... Ó... Vai... Vai lá... Vai... Vai... Isso... Ele foi... Opa... Voltei aqui família... Então vamos lá... O que que eu quero pra 2018 família? Eu quero... Claro... Com a ajuda de vocês... E se Deus também me ajudar e permitir... 4 milhões na família... Vamos correr atrás... Ser mais próximos de vocês galera... Eu quero ver mais vocês... Quero... Quero ser mais amigo de vocês... Procurar mais Deus... Deus traz uma paz... Uma calma pra todos nós... É muito bom... Ter 14 vídeos com 1 milhão no canal galera... Essa daqui... É... É... É uma meta... Legal... Ter 14 vídeos com 1 milhão no canal... A próxima meta... Ajudar pessoas e animais... Eu acho que isso não deveria ser meta... Deveria ser tipo uma obrigação de todos nós... Ajudar o próximo... Ter... 750 fotos no Insta galera... Primeira vez eu acho que o Insta aparece aqui como meta... Ter 1 milhão no Twitter galera... Quero ter 1 milhão no Twitter... Quero ter 1 milhão... E... Voltar a ter 75 quilos... Então... Vamos lá... Perder 5 quilos esse ano... Galera... Me ajudem... Menos iFood na minha vida... Na verdade... Não é menos iFood... É menos besteira... Porque iFood dá pra comprar... Dá pra comprar coisa saudável... IFood... Paga nós... Aqui... E... O último vídeo que eu soltei... Antes de eu gravar esse vídeo aqui... Foi... Meu filho tem um irmão gêmeo... Tá certo galera... E só pra deixar registrado... O canal hoje tem... 3.294.872 inscritos... Galera... Então... Tamo junto... É... Muito obrigado a vocês... Por tudo... 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 Que vocês vem fazendo por mim... É... Esse daqui é... Nem é um vídeo... Tipo... Pra pegar viu... É um vídeo pra você... Que gosta do canal... É... É um vídeo dedicado... Com todo amor e carinho... Pra vocês... Espero que vocês tenham gostado... E... Me ajudem galera... Por favor... Quando o Pocão estiver triste... Vai lá... Pega a mãozinha e... Empurra ele e fala... Pocão... Anima... Acorda... Tem pessoa que assiste os seus vídeos... E se sentem bem... Tá certo família... Beijo... Fique com Deus... Forte abraço do Marupó... Vamos lá... 2018... Esses são meus objetivos... Agora... Você que chegou até aqui no vídeo... Escreva os seus aqui nos comentários... Que eu vou ler... Quero responder... Tá bom? Tchau...